Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo, gente, que coisa linda aqui, ó, eu estou aqui, ó, em Belisário, num sítio aqui, olha que lindo aqui, gente, que paisagem maravilhosa, olha aqui, olha aqui os pés, ó, que pé de jamba enorme, cheio de flor, aí o pé de manga também, está lotadinho de flor também, o local aqui é bonito, gente, esse pezinho aqui de mexerique, olha aqui, ainda não tem planta não, não tem nenhum frutinho aqui, ai que bonito, ó, é um local aqui, gente, ó, eu gosto por causa da tranquilidade, ó, os cantos dos pássaros, olha que lindo, e também a natureza, com certeza, né, aqui, ó, esse local aqui é muito bonito, ó, olha aí, ó, eita, tem uma galinha aqui, eita, sai galo, sai galo, deixa galinha galo, olha que lindo, gente, olha, olha lá, olha a paisagem, que local maravilhoso, é, aqui é o sítio aqui da avó do meu gerro, né, estamos aqui, fazendo aqui, ó, visitinha, né, e aproveitando essa natureza maravilhosa aqui, ó, aí, ó, a visão daqui pra lá, gente, ó, e deparamos com esse pé aqui, ó, ó, também, ó, de jambo, porém, cheio de flor, ó, lotadinho de florzinha, ó, dá pra vocês verem aqui, ó, chegar mais pertinho das plantas, ó, flor, é, pra dar jambo, aqui, ó, bonito demais, começou apaixonada pela natureza, né, gente, olha, que ventinho delicioso, o local aqui é bem fresco, né, ó, vou mostrar pra vocês aqui mais um pouquinho, que agora não é época de fruta, não, mas, os pés tá bem, bem peladinho, esse aqui é um pé de jabuticaba, que bonito lá, ó, aí, ó, tá o pessoal ali descascando cana, e eu vou aqui mostrando pra vocês aqui um pouquinho, ó, dessa natureza aqui que não tem preço, tá, olha que lindo, gente, vai lá, olha aqui, ó, olha bem, tem um pessoal lá atrás falando, e eu que filmando aqui, ó, vai lá que lindo lá, os coqueiros lá, ó, lá no fundinho, lá, ó, uma fileirinha de pé de coqueiros, visão daqui maravilhosa, como sempre a Rotônia Ferreira gosta, né, da natureza, e do local também, ó, bonito, estive aqui há bastante tempo já, mas estou retornando aqui, ó, fazendo esse vídeo pra vocês verem, aí, ó, aí, ó, deve ter aqui um ano mais ou menos que não vem aqui, olha aí, ó, olha o local aqui, ó, estou longe do meu netinho, né, porque senão ele não deixa fazer vídeo nenhum, é rique, ele é muito tapequinha, mas lá, ó, vou pegando aqui, ó, vou ficar debaixo de uma árvore aqui, bem fresquinha, né, tem uns gatozinhos lá no finalzinho, lá, aí, ó, olha aí, que bonitinho, uma corococó ali andando, e aí, que bonito, ó, olha que silêncio, é esse aí, ó, e bastante frangos ali, ó, olha lá a quantidade de galinha que tem lá, estou mostrando aqui mais aqui pra vocês, ó, olha lá, que bonito, olha que pedra alta, gente, lá em cima, que bonito, olha, é linda a natureza, né, gente, pois é, isso aqui é pra vocês, né, que gostam da natureza como eu, curto a natureza, e vou pegando um pouquinho de cada coisa aqui, ó, não gosto de perder nada, muita coisa bonita aqui, o solzinho tá aqui ainda, ó, eu estou entre as árvores, olha aí, tá vendo, olha o local onde eu estou, olha lá, viu, aí, ó, a única planta que eu achei aqui, ó, planta, né, que eu falo aqui, ó, essa laranja aqui, que tá aqui, ó, aqui o galinho dela, ó, olha aqui, ó, tem essa laranja com esse pé aqui também, tá vazio, né, e cachos de banana, né, aqui, ó, alguns cachos de banana aqui, ó, tá ainda novinho ainda, né, aqui pra vocês verem, ó, pertinho, ó, tá vendo, sou apaixonada, né, adoro plantas, e um pézinho de laranja aqui, ó, já tá bem cansadinha as laranjinhas, aí, ó, e a única, a única fruta que eu achei na hora, no momento, foi o pé dessa bananeira aí, ó, bonita, né, é, olha os cantos dos pássaros, gente, não tem preço, olha aí, ó, que lindeza, aí, ó, lembrando do meu amigo, o canal Lote da Benção, que adora a natureza como eu, olha aí, ó, essa árvore aqui, ó, e aí, fala pra mim, Lote, fala pra Rosane Ferreira que árvore é essa aqui, ó, meia quebradinha o galho, vou mostrar a raiz pra você ver aqui, ó, aí você me fala aí pra mim, me responde que árvore é essa aqui, que essa eu não sei, mas as folhas são essas aqui, é, e essa natureza aí pra vocês, amigos da Rosane Ferreira, aí, pra curtir aí, ó, obrigada aí, por estar me fortalecendo aí, minha amiga também Regina Formingos, que agora o nome dela é Regina Domingos, né, trocou o nome, um abraço aí pra minha amiga Sirene Gonçalves, é, Sirene Gonçalves aí, lembrei de você, minha amiga, essa natureza belíssima aqui, outro amigo também, Valteci Palamecine, Rosana Val, Sandra Frost, membro aqui do cantinho da Rosane Ferreira também, Vó Dalva, Vânia Blande, membro, Silvana Ferreira, membro também do cantinho da Rosane Ferreira aí, essa paisagem maravilhosa aí pra vocês aí, e quem não for inscrito no meu cantinho, se inscreva-se, assone o sininho pra receber notificação, e coloca aí se você gostou ou não dessa natureza maravilhosa aqui, é, vou deixando aqui, ó, pra vocês curtirem comigo a beleza dessa natureza, pra mim é tudo, é uma paz, passa pra mim, ficar num local desse não tem preço mesmo não, tá, ó, vou, desde já, despedindo de vocês aí, ó, focando aqui, ó, esse pé de jambo, olha o tamanho do pé de jambo aí, ó, Valteci Palamecine, outro membro aí também chegando, aí vou, aí, como ele me chama, Rô, aí Valteci, amigo do coração, olha que lindo aí, que Minas Gerais também tem lugar lindo, tá, e fica assim, ó, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e obrigado aos meus inscritos e membros.